A polícia realizou cinco prisões nesta quarta-feira e apreendeu uma pistola que supostamente teria sido usada em postagens nas redes sociais. Acompanhe. O trabalho da Força-Tarefa aconteceu na tarde desta quarta-feira, inclusive, a prisão de cinco pessoas. Alguns estavam em comandados em aberto. Agora, a polícia se prepara para conduzi-los até a central de flagrantes para os procedimentos cabíveis. Quatro desses indivíduos foram presos na zona norte de Teresina por porte ilegal de arma de fogo. Essa pistola que estava em poder de um deles é a mesma arma que eles fizeram um vídeo e compartilharam em redes sociais lá na Matinha. Ou seja, todos eles são faccionados. Dois deles têm mandados de prisão em aberto. Um outro é foragido do sistema penitenciário. Um é lá torcida, acusado de ter matado um sargento aqui na região de Altos. Ou seja, de posse deles nós encontramos também esses entorpecentes. Só lembrando que nós falamos aí que nós iríamos dar uma resposta à população da Matinha, que nós iríamos prender esses indivíduos que estavam aterrorizando. E agora nós o fizemos e vamos apresentar todos eles, tirando essa arma deles aqui de circulação. Todos devidamente identificados, os nomes? Todos devidamente identificados. Nós iremos levar agora para a central, para os procedimentos. Obrigado. Obrigado.